Então olha aí as pecinhas que eu fiz para testar o molde de pilãs, isso daí foi duas horinhas de trabalho, duas horinhas de trabalho, todas essas peças, deve ter aqui umas cento e poucas peças, não, duas horinhas não, minto, foi umas três horas, quatro horas de trabalho, mas tem aí umas cento e vinte peças mais ou menos, olha lá, você pode ver que todas as peças, você não vê nem a marca do fechamento, praticamente, então quer dizer, você não perde tempo com o acabamento, entendeu? Do jeito que está aqui, você só vai no máximo colocar aí para dar um brilho no tamboreador e já era, você não vai fazer mais nada, ele é para ser desse jeito mesmo, tá legal? Aqui a gente já cortou o canal de alimentação, entendeu? O molde, o molde é esse aqui, ó, é um moldezinho assim, simples, tá, tranquilo de trabalhar e dá uma boa produção, hein? O molde do copinho é esse aqui, ó, ó, esse molde aqui, ó, são essas duas peças, o bipartido e esse macho aqui, e aqui, ó, alguns copinhos que eu fiz para testar o molde, tá? É, esse molde do copinho eu ainda vou fazer um ajuste nele, tá? Ele não está, não está 100% ainda não, vou fazer um ajuste, principalmente por causa da borda aqui, ó, a borda está saindo meio falhada, tá vendo? Está saindo meio falhada. Apesar que você pode corrigir esse falhamento, só passando ela assim, ó, deixa o disco da lixadeira ligado assim, ó, e só vem e encosta, aí o que vai acontecer? Vai roer essa borda aqui e vai ficar toda por igual, né? Mas para você não precisar fazer isso, eu já vou fazer um ajuste, né? Então só falta um ajustezinho mínimo, tá legal? Falta só algum ajustezinho aí, ajustezinho mínimo.